E aí pessoal, voltando na gameplay Diablo 1 com o mago ou feiticeiro, mas pra mim é mago, tá? Então, continuando assim o último vídeo, eu acabei comprando essa armadura, então vamos dar uma testada, abriu stats, eu tô com armor class 14 e agora tá 19. Fora que minha destreza também sobe um pouco, com isso sobe também as chances de acerto. Então, é uma armadura assim, boa, né? Então vou vender a armadura antiga. Eu vou dar uma passada nesse moleque pra ver se ele tem algum item bom ou não. O procedimento como faz isso pra farmar itens mágicos com ele, eu já mostrei assim diversas vezes, é simplesmente você ir com dinheiro, é lógico. Ter 6 de espaço, você salva o jogo antes de você falar com ele, compra o item, se não for de seu agrado, você recarrega o jogo e volta pra situação anterior, né? E quando você for falar com ele novamente, ele vai tá com item novo, né? Então, é assim que você consegue farmar ótimos itens. Então, eu troquei aqui de capacete, né? Então, já tem assim um capacete com um armor um pouco melhor. E também que dá um de tudo, de todos os atributos. Então, foi assim um ótimo, né? Mas, por enquanto assim, não vai ter assim tantos itens tão bons, né? Pois ainda tô na fase inicial, né? E agora eu vou tentar farmar as magias com a bruxa, né? Então, eu comprei aqui alguns livros. E tenta ver se tem algum staff novo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou ler esse livro do Firewall. Então, vamos ver aqui o Firewall. 26, 12, 48. Então, vamos ver agora. 24, 12, 48. Então, ele consome dois a menos de mana aqui. Faz uma diferença, né? Então, vale a pena você fazer isso. Eu comprei mais um livro do Firewall pra deixar assim guardado. Então, eu deixo a salva antes. Aí, eu vou fazer aqui minha biblioteca pessoal. Então, eu deixo guardado o livro do Firewall. O bom da bruxa é que com ela, assim, toda vez que você recarrega o jogo, ela muda aqui os itens, né? Então, eu vou comprar aqui o livro do Firewall. E, geralmente, ela também, nas fases iniciais, ela vende alguns itens, assim, bem poderosos, né? Principalmente staffs. Acho que você tem que chegar, pelo menos, no catacomba pra ela poder vender uns cajados bem caros. Que custam quase 120 mil. Vale a pena você comprar, né? Esses itens pra você poder multiplicar o seu dinheiro muito mais rápido, né? Então, o bom da bruxa é que não tem, assim, tanta frescura. É simplesmente você recarregar o jogo que ela muda os itens, né? Pra disponíveis. Então, vamos ver. Acho que esse Staff of Swiftness. Esse aqui não tem nenhuma magia. Ele só tem, assim, chances de acerto. Então, eu queria algum que tem tudo isso aqui, mas que também tenha uma magia boa, né? Mas, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Outra é magia do Telequinesis, mas, ó. Ele aumenta um pouco mais o dano. 8 e 16. E aumenta, também, as chances de acerto. O ruim é que esse Staff que eu tava usando anteriormente, ele não tem nenhuma magia, né? Então, tudo bem que o outro, o anterior, ele tinha magia do Telequinesis. Mas, não é uma magia ofensiva. Então, não serve quase pra nada, né? Então, pra mim, assim, tanto faz, né? Eu gostaria, assim, talvez, da próxima vez, por enquanto, ter... Comprar um Staff, um cajado. Que tenha uma magia poderosa, por exemplo, sei lá, um Charger Bolt, um Lightning. Ou, talvez, um Fire Ball, mais ou menos. É, Fire Ball, né? Aí, seria ótimo, né? Aí, já voltamos aqui no mapa. Eu vou gastar aqui as magias que tem, né? De scroll pra liberar espaço. Eu ativei aqui o Mana Shield. Por mim, assim, eu nem... Eu já pulava, assim, pro level... 5, pra Catacumbas, né? Mas, isso aqui... Como eu preciso matar eles pra subir de nível... Não tem jeito. Quem sabe, se eu masterizar o personagem e eu queira fazer um speedrun, né? Fazer, assim, que ele tenta terminar o jogo em tempo recorde... Aí, quem sabe, né? Aí, eu fico passeando usando teleporte, né? Aí, seria, assim, muito legal. Mas, isso, eu vejo, assim... Acho que, talvez, eu consiga terminar, assim, o jogo em menos de 30 minutos, né? Mas, fora que, também, tem que achar novamente os itens, as armaduras. Então, essas coisas vão demorar muito, né? Mas, vamos lá. Então, assim, é... É, meio tediante. Não sei, cara. Ih, cara, eu acabei errando. Ah, esses morcegos aqui, eles são muito chatos também. Então, por mim, eu matava, assim, usando magia. Mas, isso aqui é muito difícil. Opa! Oh, level up! Que beleza! Então, vocês podem ver, é um fonte de sangue, né? Meio que, quando você estiver machucado, aí você quer aumentar o healing. É só você ficar clicando aqui, diversas vezes. Mas, isso aqui, como eu tô com healing, assim, full, não vai fazer tanta diferença. Ainda mais que eu usei o escudo de mana, né? Mana Shield. Então, eu não vou precisar recorrer a essa fonte de healing. Então, não vou usar. Esse Shrine, também, acho que eu também não vou nem usar. Só vou matar aqui os monstros. Aí, eu tô com paciência, não tenho paciência pra ficar checando o que que mudou, o que que melhorou, cara. Realmente, não sei. Mas, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver. Aí, vamos ver. Um, um, zero, meia. Vamos ver se mudou alguma coisa. Um, um, zero, meia. Vamos lá. Opa, 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 opa. Ó, ele não reduziu em atributo, mas ele tirou em, acho que, em mana, ó. 40, 81, 40, 81, ó. Eu tô com 40, 90, né? Se eu usar, ele reduz pra 40, 81. Putz, então, ele acaba prejudicando. Então, eu não vou nem, eu vou voltar. Eu não vou nem usar essa bosta aqui. Pô, o cara tira mana de mim, então, é uma coisa bem ruim. Eu não, não vou nem, nem usar esses Shrine. Então, tem vez que é maldição, tem vez que é benção. Então, cara, teve uma vez que eu nem percebi, né, isso aí. Aí, acabou prejudicando muito. Então, é bom você, eu, nem, nem ver esses Shrine aí, esses santuários aí. E, por enquanto, aí, eu ainda não tenho, assim, tanto Magic pra ficar usando magia, assim, à vontade, né? Mas, assim, minha vontade é ficar soltando várias, várias magias de Lightning. Pra matar-se muito mais rápido. Ó, eu acho que com guerreiro, eu acho que não... Talvez eu faça um speedrun, né, com mago. Com guerreiro também dá, mas o ruim dele é que, se ficar usando teleporte, vai torrar, assim, a mana rapidinho, né? Então, eu acredito que a melhor coisa é usar o mago, né? Então, eu vou tentar... Depois que eu finalizar aqui a gameplay, deixa eu usar aqui... Depois que eu finalizar a gameplay com o mago, eu vou dar um restart no jogo, né? E, eu vou... Como é que fala? Eu vou... Fazer um speedrun, né? Pulando, assim, eu vou usar vários teleportes, eu vou usar, assim, magia. Eu vou torrar magia, né, nesses... Nesses inimigos. Então, acho que vai ser bem bacana. Vou tentar terminar o jogo aí dentro de uma hora, porque... Porque uma hora, dá pra terminar mais rápido? Dá. Mas, aqui, você também tem que melhorar os itens, né? Então, eu acredito que, assim, vale a pena, talvez, fazer isso. Ó, eu usei aqui o flash. Mas, é uma bossa, não tira bossa nenhuma. É, se bem que, aqueles esqueletos, eles também eram imunes à magic, né? Então, não adianta muita coisa. Eu vou... Ai, caramba, eu usei o... Odeio quando sai o Firewall, assim, na diagonal. A melhor coisa, assim, é... É reto, né? Ou é horizontal, ou é vertical. Mas, diagonal, cara, fica muito cocô. Praticamente, que nem acerta, né? Os inimigos. Deixa eu usar esse scroll aqui. Ah, menos nove de... De força. Então, vou jogar fora, porque... Só vai ocupar espaço. E, na hora de vender, eu vou conseguir... Receber o quê? Um de ouro. Então, não vou nem pegar esse item. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, eu usei aqui o meu Lighting. Lighting, assim, é... É uma magia boa, cara. Eu acho que até o level... Oito, o level nove, você vai... Assim, usa muito o Lighting. Posso falar que é uma das melhores magias, por quê? Ele, tipo, sai matando tudo que tá na frente, né? E, assim, numa linha reta. Então, vamos supor que tenha cinco inimigos. Tudo que tiver, assim, naquela linha, mano... Vai sofrer dano ou vai morrer. Então, é uma magia, assim, muito boa. Muito poderosa. Já tem level up. Caramba, tá muito rápido, gente. Tá muito rápido. Não tava esperando por tudo isso, né? Vou soltar uma magia aqui. Vai ter esse maldito aqui. É, shortball... Não, 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 não. Não vou pegar. Deixa eu aumentar aqui os atributos. Caramba, já tô com 41 de magia. Livro de telequineses. Uma magia bosta. Que não serve pra bosta nenhuma. Não, servir... Qualquer magia serve, mas, cara, eu... Pra mim, assim, eu acho bem inútil. Oh, firebolt. Deixa eu ver. Cinco, dez, dezenove. Quatro, onze, vinte. Oh, então... Ele vai consumir menos mana. Além de dar um dano maior. Então, tente ler bastante o livro. Estude bastante para você poder ficar mais forte intelectualmente. E as suas magias também serem mais poderosas. Queira, vocês? Queira, vocês? Queira, vocês? Eu falei que quando eu não sabia desse lance, desse cheat, essa trapaça de ficar multiplicando itens, aí o que eu fazia para poder farmar? Eu dava New Game, o personagem que eu joguei, vamos supor, eu joguei até agora, estou no level 8 do personagem. A do New Game, eu já começo com o level 8 do personagem, então isso também é uma das formas de você poder melhorar o seu personagem. E outra coisa também, tudo que tiver no seu inventário e que você tiver calçando ou usando, você não perde, mesmo que você dê o New Game. Então é uma coisa assim, que vale a pena, é uma das formas de você poder upar o seu personagem infinitas vezes, juntar dinheiro e também acumular ótimos itens. Aí eu vou começar a dar uma usada nesse Holly Bolt. Olha que maravilha, mata assim instantaneamente. Eu acho que eu vou ficar usando só Holly Bolt, mano. Por mim eu usava só Holly Bolt. Olha que maravilha. Oh, magia do Fire Bolt, ah, Charger Bolt. Ah, ele não morre, né, porque ele é organismo vivo, então não vai dar muito certo. Vamos ler aqui, Charger Bolt. Não vou nem checar esse status, né, também estou com preguiça. Livros, vamos ver que livro ele vai me dar. Estou nem explicativo, só Holly Bolt, Holly Bolt. Uma benção aí para todo mundo. Benção, benção. Oh, filho da mãe. Vamos ver, livros. Está um portal. Livro de telekinese, caramba, meu. Os caras tinham que dar esse livro de bosta, né. Vamos ver qual livro ele vai me dar. Só falta ser... Putz, telekinese, meu. Está de brincadeira, meu. Só me deu magia bosta. Esse aqui é o quê? Fonte das... Fonte das tears. Tears era o quê mesmo? Era da tristeza? Não, não. Não era, é sério. Era a fonte das lágrimas, né. Bom, ele não melhorou nada. Eu estou achando que... Cara, eu não sei. Eu estou achando que ele me deu infravision. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou achando que essa coisa... Dá um infravision, né, para mim. Porque ele não mudou o status. Stats. Deixa eu usar aqui a magia. Oh, matou dois... Em uma magia. Em uma magia. Eu ia falar em uma cajadada, mas foi na magia mesmo. Aí eu vou matar aqui no Firebolt, né. Já que são organismos vivos. Então vai tomar magia de fuego. Vamos ver aqui. Só falta me dar telequinesis, cara. Where would I put this? Firebolt. Toma um, Firebolt. Ai, filha da mãe. Meu, só falta ser telequinesis, né. Ah, tá de brincadeira, mano. Três... Três... Três livros de telequinesis. Ô, jogo. Filho da mãe, meu. Filho da mãe. Meu, para que tanta magia de telequinesis, meu? Essa magia é a bosta. Vamos dar mais uma subidinha na cidade. Vou guardar aqui o livro. Vendi aqui o capacete. Uau, o que eu posso fazer para você? Vamos ver se ele tem algum item. Deixa eu salvar. Vamos ver. O Ring of Skull. Ele dá dez de Dexter. Uau, o que eu posso fazer para você? Vou comprar. Deixa eu comprar esse anel. Porque antes não tem nenhum anel, né. Então vou comprar aqui. Dez de Dexter é bom, cara. Então deixa eu aqui duplicar o item. Então vamos fazer aqui a milagre da Multiplication. Eu vou dar uma pequena editada no vídeo. Pois eu errei várias vezes. Porque duplicar anel é muito difícil, cara. Eu não sei. Tem uma pegada diferente, né. Então é difícil, né. Já que é um item assim bem pequeno. Então, olha o tanto que melhorou. Melhorou minha Armor Class. Melhorou também o chance de acerto. Oh, 90%. Nem guerreiro eu estava com 90%. Guerreiro acho que... Quase na fase final eu estava com 70 e pouco. Ou 75%. Aí melhorou bastante depois que eu comprei anel que dá 20 de tudo. Mas antes disso, era bem difícil. Então, cara. Esse aqui é muito bom, né. Esses dois anéis. Vai melhorar as chances de eu poder acertar as minhas magias, né. Que isso é o essencial. Aí eu vou comprando aqui os itens. Só pra ver se aparecer aqui um item interessante. Mas é lógico que depois se eu torra toda a minha grana. E ver que não tem nenhum item bom. Aí eu vou voltar o meu save. Então, isso é uma das formas de você poder farmar ótimos itens com o Griswold. Wow! O que eu posso fazer para você? Não, eu não gostei. Eu vou voltar. Vamos lá. Eu vou comprar esse item. Que é Pop of Might não. Cara, os caras... Eu acho que não adianta ficar... Ficar tentando farmar item que... Ainda estou assim no level do jogo muito baixo. Apesar de eu ter upado dois levels do personagem. Do mapa. Eu ainda estou no level 2. Então, por mais que eu fique jogando. Eu acredito que não vai mudar muita coisa. Então, vamos dar uma passada aqui na bruxa. Ah não. Vamos continuar aqui o jogo. Putz. Eita. Cadê o livro? Livro, 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 livro... Livro bosta de Telekinesis. Tinha um scroll aqui. Será que eu peguei? Tinha um outro livro aqui, bosta. Outro livro bosta de Telekinesis. Eu não posso mais levar. Dá uma organizada básica. Não sei se vocês gostam de animes, cara. Esses dias eu comecei... Eu comecei a assistir novamente aquele anime lá. O re-zero. O re-zero. O re-zero. Que eles fizeram aquele versão do diretor. Mas, cara. Eu não achei bosta nenhuma, pois. Mudaram pouca coisa. A história continua a mesma coisa. Eles diminuíram ou aumentaram o frame de algumas cenas. Então, é um negócio bem inútil. Mas, só acho que o final, o último episódio, eles acrescentaram mais cinco minutos de vídeo. Que engancha, né? Para a segunda temporada. Então, eu comecei a assistir. É, foi legal. É lógico que... Eu assisti os primeiros dois episódios. E eu fiquei assistindo e aí vi... Pô, não mudou bosta nenhuma, né? Aí eu vi no YouTube e eles falaram, né? Mais ou menos, o que tinha mudado. Aí já pulei, assim, para o último episódio. Que realmente foi, nossa, demais, né? Então, para quem, assim, gosta de animes, eu recomendo esse ReZero. Aí aqui a gente vai fazer aqui o SideQuest, né? De você limpar a fonte, né? Da água. Então, você tem que matar, assim, todos os inimigos. Para poder purificar as águas, né? E aqui a magia escolhida vai ser o Charger Vault. Que é ótimo para você matar uma quantidade... Alta, né? De inimigos. Então, é uma magia boa. É meio que se fosse uma magia milquichótiga, né? Ele dispara, assim, tudo quanto é lado. Em três, né? Então, chances de acerto, assim, é um pouco melhor, né? Mas é lógico que ele vai ser bem aleatoriamente. Oh, touro! Oh, touro! Geralmente, ele aparecia mais nas catacumbas, né? Tinha um item, cadê? Cadê o item? Opa! Cadê? 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 Club! Club! Cadê? O dificuldade. Achei. Estou sem espaço. Acho que eu vou soltar uma magia aqui para um healing. Uma magia. Um portal. Aí eu vou pegar o item. Cadê? Cadê? Beleza. Aí vamos continuar. É, gente. O vídeo está ficando um pouco comprido. Então deixa eu primeiro finalizar esse quest. Oh, level up. Nossa, eu estou upando o level assim muito rápido. Já é terceira vez. Deixa eu fazer aqui a distribuição dos atributos. Vou focar um pouco mais no magic. Por aqui tem alguns toros. Ai, filho da magia. Toma uma cajadada aqui. Já está quase finalizando aqui. Vou usar assim o lightning para matar o toro. Oh, caramba. Cadê? É, aquele toro. Nossa, morreu de primeira aqui, né? Aí você mata mais um. Ué, cadê? Ah, sobrou um aqui. Deixa eu matar ele aqui. Ué. Cadê? Sobrou? Sobrou mais alguém? Ah, você. Vem cá, oh, maldito. Toma. Ah, e conseguimos limpar aqui a fonte, né? Da... De água. Aí depois é só você ir lá no Pepin, né? Aquele cara que vende poção, né? De healing, essas coisas. Que ele vai te dar um item, né? Ah, mas eu acho que eu vou dar uma cortada aqui no vídeo. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau, 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 tchau.